Eu só tenho 15 minutos ou meia hora cansado ainda no dia, o que fazer? Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar, meu filho, o que dá pra fazer se você só tem meia hora por dia e ainda você está cansado. Bora lá pra uma atividade prática, caso você se encontre nessa situação. Vem comigo. Bom, direto e reto. Se você só tem 15 minutos ainda cansados ou 30 minutos, eu não vou demorar mais que 5 minutos pra te ensinar isso aqui. Primeira coisa é o seguinte, ou você vai atrás de conteúdo, né? Conteúdos a... Não dá, né? O cara não tem tempo ainda, o professor é gago, né? Ou você vai atrás de conteúdo, como você está vendo aqui de apostilas e vai querer ficar lendo e assim por diante, né? Ou você vai atrás de quê? De provas anteriores. E a minha indicação é isso. Se você tem pouco tempo, gaste esse pouco tempo folhando, lendo. Vendo, estudando, refazendo. A prova. Porque é ela que é a grande chave. É a prova, meu filho. É ela que você tem que ter intimidade. Dá uma prova aí pra mim, Tiago. É a prova, é essa criança aqui que você tem que ter intimidade com ela. Que você tem que minimamente ter um traquejo. E você tem que abrir, conseguir ler uma questão. Ter um mínimo de intimidade. Não achei outra palavra pra falar. Talvez você vai baixar no seu celular. Vai baixar uma prova. E você vai ler. Professor, mas eu leio, eu não entendo nada. Não tem problema. Você está entendendo um monte de coisa. Mesmo você entender nada. Você está entendendo a estrutura da questão. Você está entendendo como uma questão é feita. Você está entendendo um texto. Está entendendo um enunciado. Eu sei que talvez você fale assim. Eu não entendo porque eu não sei fazer a conta. Mas não tem problema. Porque lá no dia da prova é isso que é o desafio. É fazer uma prova dessa. E se você deixar pra chegar lá no dia 25 e ler uma prova pela primeira vez. Vai ser extremamente ruim para você. Se você tem pouco tempo, gaste o pouco tempo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é fazendo uma prova. Por mais que você não consiga responder nada. Professor, eu leio e não entendo nada. Não tem problema. Como eu acabei de explicar, você está entendendo um monte de coisa sem perceber. E é óbvio e eu te garanto que se você ler uma prova inteira, você vai acertar alguns exercícios. Você vai saber alguns exercícios. Você vai. Acredite em mim. Só que seja honesto e leia a prova inteira. Porque se você começar a ler 5, 6 exercícios e vir me xingar aqui dizendo Ah, eu não sabia nada. Vou postar que você é mentiroso, que você não leu a prova inteira. Se você ler a prova inteira, eu te garanto que você vai acertar alguns exercícios. Por que que isso é importante? Porque é pra você saber que, cara, vai ter coisas que você vai saber. E é óbvio que você precisa se dedicar e estudar, pra que você consiga um pouco mais, né? De canja, um pouco mais de conhecimento básico, um pouco mais de retomada, principalmente dos princípios da matemática básica, pra que você acerte aquelas questões que valem mais nota. Então, respondendo direto e reto o seu plano de 15 minutos ou 30 minutos cansados no final ou no começo do dia, provinha na mão. Bora ler, reler 10 vezes o mesmo exercício. E você vai ver que já já você vai começar a compreender. As coisas vão começar a fazer sentido pra você. Quem fizer isso de verdade vai ter muito, mas muito ganho na hora da prova. Porque quando você chegar lá no dia 25 de agosto e você abrir a sua prova de verdade, você minimamente já vai estar acostumado com a estrutura de uma questão, analisar uma alternativa, interpretar o enunciado, ver um texto. Isso vai te ajudar muito. Bora colocar esse plano, que pra mim é o plano, assim, sobrevivência. Qual o plano sobrevivência? É isso que eu tô fazendo. Abaixo disso não dá pra fazer mais nada. Entendeu? Então, bora colocar esse plano sobrevivência, pra que você chegue lá e aumente demais as suas chances reais de ser aprovado. Nem seja levando o diploma do ensino médio pra casa. Fez sentido pra você? Deixa o seu comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho